E aqui estamos no Farol da Barra! Olá, meus amigos do Youtube! Tem muito sol aqui na minha frente! Eu estou em Salvador! Eu sou o Soteropolitano hoje! Eu vou mostrar para vocês essa bela construção aqui, olha! Esse belo monumento que é o Farol da Barra! Eu quero mostrar para vocês também o Morro do Cristo que fica atrás daquele prédio ali! Eu quero mostrar o sol, quero mostrar o mar, esses pontos turísticos belíssimos de Salvador! Belíssimos de Salvador! Isso aqui talvez seja um dos principais cartões postais aqui da cidade! Talvez o principal é o Farol da Barra! Eu quero que você venha comigo e eu quero que você caminhe comigo por essa maravilha que Salvador nos oferece! Vamos! Música Eu passei aqui nessa calçada no último domingo e um policial que estava controlando lá me disse, ele tinha realmente me dito que era só para pedestres aqui, mas a mulher ali atrás, uma vendedora ambulante, acabou de me dizer que é livre para carro aqui também! Mas só durante a semana, sábado e domingo, ela diz que é fechada! Música 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 Esse trecho aqui também é muito famoso, para o carnaval, para o Réveillon, aqui trios elétricos percorrem isso aqui e milhares de pessoas seguem! Maior alegria! O carnaval é muito conhecido aqui em Salvador, né? Música E aqui estamos no Farol da Barra! Música Música Vocês perceberam a cor da água? Música Que maravilha! Música Aqui nós temos o Farol da Barra, aqui essa praia maravilhosa! E atrás, a baía de todos os santos! Música Eu peguei o dia perfeito para fazer essa visita assim, sol com pouco vento, calor e as águas completamente transparentes! Música Agora sim eu vou entrar no museu! Música Música Aqui, eles pedem comprovante de vacina e aqui nós vamos comprar o ingresso! Música 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 Estou sozinho! Essa é a primeira sala que a gente visita! Música Aqui, conta um pouco a história da oceanografia, lixo marinho, recifis do coral... Música Tem tudo aqui Música Música Gente, esse aqui atrás é o Galeão Santíssimo Sacramento. Provavelmente, provavelmente não, com certeza foi por causa dele que construíram esse farol. Ele encalhou e afundou aqui num banco de areia que tinha próximo à costa e que trazia na época o futuro governador da região aqui, Francisco Corrêa da Silva. Então, houve-se a necessidade de construir esse farol para avisar as embarcações que estavam se aproximando da costa, que tinha banco de areia, as pedras, enfim, esse é o motivo. E esses são objetos que foram encontrados no interior do navio após o naufrágio. Dezenas de miniaturas aqui. Uau! Que coisa bonita! Bonita é o que eu tô vendo aqui, pessoal. Olha só! Olha onde estou, gente! aqui, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó! E aí, ó. E aí, ó. Eu estou num ponto estratégico aqui agora, cuidando de toda a região contra possíveis invasores. Esse foi o objetivo da construção aqui da Fortaleza de Santo Antônio. E posteriormente, o Farol de Santo Antônio, ou o Farol da Barra, mais conhecido popularmente como Farol da Barra, para proteger contra possíveis ataques e assim defender toda a região. Então vamos começar a subida do Farol. São em 32 degraus até lá. Eu já subi 7. 8. Cá estou! Que bela vista eu tenho daqui! Uau! É possível chegar quase à África! Pronto, gente! Conheci aqui o Farol. No início ele funcionava movido a óleo de baleia. Posteriormente foi a gás e agora a energia elétrica. Eles ligam todos os dias ao anoitecer lá pelas 17h30, 18h, dependendo da época. E desliga-se ao amanhecer todos os dias. Provavelmente deve ter um interruptor aí em algum lugar que eles fazem isso hoje. Totalmente moderno, né? Interessante! E desliga-se ao amanhecer todos os dias. Sem contar que aqui é um excelente ponto para visitar o pôr do sol. Agora o sol está um pouquinho alto ainda, mas está fazendo um p-reflexo. Quase que eu falo um palavrão aqui. Está fazendo um enorme reflexo no mar. Agora você imagina ele encostando na água ali no final de tarde. Que beleza que vai ser, né? Dá vontade de ficar aqui. Tem até um barzinho ali, olha. Não estou podendo beber, mas água sim. Então, vamos beber uma água. Essa praia está cheia hoje. É dia de semana. Imagine final de semana. Eu já estive aqui no domingo e é lotado. É realmente essa praia mais frequentada pelos moradores da cidade. Os turistas, mesmo que venham aqui a Salvador conhecer, eles gostam de passear por aqui. Alguns ficam aqui na praia, mas a maioria vai para as praias do norte, para as praias do sul também. Procuram ali. Morro de São Paulo. A Praia do Forte, que é próxima aqui também. Tem muita região aqui de Salvador que tem praias belíssimas. Mas não pode deixar de visitar as praias da cidade, que todas são um paraíso. Salvador é muito bem servida de praia. São inúmeras. Estamos chegando no Morro do Cristo e olha a distância que já ficou o farol. Olha que bonito que é isso aqui. É um jardim até você chegar lá no Cristo Redentor. É um jardim até você chegar lá no Cristo. É aqui nesse lugar maravilhoso que nós encerramos o vídeo. Vemos lá do farol da Barra até aqui o Cristo nessa vista maravilhosa, quase final de tarde. Olha o reflexo do sol na água. Coisa bonita, né? Venha para Salvador e conheça também essa maravilha que é o farol da Barra, a Praia da Barra e o Cristo, o Morro do Cristo. Um abraço, gente. Muito obrigado por me acompanhar nesse vídeo. E até o próximo.